Olá, bom dia! Interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Rio de Janeiro a abertura do Pavilhão Brasil na Rio Mais 20 que começa hoje. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia. No pavilhão serão divulgadas as políticas públicas voltadas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Acompanhe. O deputado Paulo Melo, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Do senhor Luiz Fernando Pesão, vice-governador do estado do Rio de Janeiro. Do senhor Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Do senhor Shazu Khan, secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável Rio Mais 20. Da senhora Liu. Do senhor Laudemar Diaguiar Gonçalves Neto, secretário nacional do Comitê Organizador da Rio Mais 20. Do senhor Maurício Borges, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos Apex Brasil. E do senhor Marcelo Dantas, curador da exposição do Pavilhão. É com muita alegria que assistiremos agora a apresentação da Companhia Aruanda, composta por jovens vindos de diversos projetos sociais e que divulgam a cultura popular brasileira. Convidamos a todos para que se sentem. Aninha! Aninha! Alguém viu Aninha por aí? minutesto, viu? Este behind! Você tá aí hein! Olha só, eu vim rapidinho para te fazer uma lenda進ição. Centro pra fazer uma viagem aqui ó? Arrasto pra me achar que desceram muito, não tem barro? Sabe aquele pessoal da Comunininha da Igă engaonma? Me tem aquele pessoal queORE COMPOKUTURU. da نا na اس makingfire which houses pop NFL Vai já ter show? Maracatu! Maracatu! Boi! Boi! Coco! Ai, eu morro! Ai! Vamos! 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 Vambora! Quem quiser ver a tristeza Do jeito que Deus criou Olha só eu do menino Que a tristeza do amor Lá dentro tem um porumbar Todo enfeitado de flor E a dor batendo a bomba Que dando viva ao Senhor Quem quer ver a tristeza do amor Que, peradilha do povo, babaz O que poderá por tua A dor batendo a bomba Música 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 Vivemos hoje uma cultura de transformações cada vez mais aceleradas. E o fato de estarmos realizando plenamente a nossa vocação é maravilhoso. Não fosse por um detalhe. Um detalhe do tamanho do mundo. Um detalhe do tamanho do mundo. Vai abolir uma vocação tão bela e profunda da noite para o dia? Como vamos tornar compatíveis a continuidade de nosso desenvolvimento e nossa própria existência no planeta Terra? Podemos começar com um punhado de sementes. Há milhares de anos deve ter havido um momento em que, pela primeira vez, se percebeu que uma semente guardava uma planta futura. Com água abundante e a energia do sol, um grão, aparentemente inerte, renascia. Transformava-se. Uma semente é vida latente. Secreta. Misteriosa. Apaixonante. Em todas as culturas, a semente sempre foi um símbolo poderoso de transformação do futuro. O que é que precisamos agora? A vereada pela diligência. O que é que precisamos de alguém? Amém. Quais são as sementes de hoje? Sabemos que o homem não vai parar de transformar o mundo. A vontade de transformar está praticamente escrita no nosso código genético. Assim, se temos uma chance, é a de aplicar nossa vocação transformadora sobre ela mesma. Transformar a própria transformação. As sementes de hoje são as ideias e atitudes capazes de fazer com que o homem passe a transformar o mundo de maneira mais limpa, mais pensada, mais responsável. Vamos incrementar ainda mais as fontes de energia renovável. Vamos investir na expansão da produção agrícola e nas práticas de baixa emissão de carbono. Vamos promover a segurança alimentar e a inclusão social. Vamos reduzir o desmatamento. Vamos conservar as florestas e a biodiversidade e buscar meios de compensar as perdas do passado. A conservação dos recursos naturais da terra é um compromisso que deve ser assumido, igualmente, pelos países que ainda têm muito o que conservar e por aqueles que já perderam a maior parte da sua riqueza ambiental. As sementes de nosso futuro comum estão aqui, agora, em nossas mãos. Que elas se espalhem pelo mundo todo e brotem, desabrochem, frutifiquem. E que a sombra de suas árvores e a doçura de seus frutos nos confortem e alimentem por incontáveis gerações. Legenda Adriana Zanotto E agora, para declarar oficialmente aberto o Pavilhão Brasil na Rio+, convidamos a senhora Presidenta da República para fazer uso da palavra. Eu queria primeiro cumprimentar as autoridades aqui presentes, o governador Sérgio Cabral, governador do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria primeiro cumprimentar os senhores e as senhoras embaixadores acreditados, junto ao meu governo e membros do corpo diplomático. Queria cumprimentar o secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio+, senhor Shazu Khan, e cumprimentar também sua senhora, a senhora Jean Feng Liu. Cumprimentar os ministros de Estado aqui presentes, cumprimentando a ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffman, e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e o ministro Antônio Patriota das Relações Exteriores. Queria cumprimentar também o vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. Cumprimentar também o presidente da Assembleia Legislativa aqui do Estado, deputado Paulo Mello. Senador Rodrigo Hollenberg, senhoras e senhores deputados federais, senhor Eduardo Pes, meu querido prefeito do Rio de Janeiro, senhor Maurício Borges, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex. Queria também cumprimentar o senhor Marcelo Dantas, curador da exposição do Pavilhão Brasil. Senhores jornalistas, senhores fotógrafos e cinegrafistas, senhoras e senhores. Estamos a uma semana da abertura oficial da Rio+, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. É uma honra para o Brasil sediar uma conferência mundial cujo objetivo é firmar compromissos importantes sobre o futuro que todos nós, governantes e cidadãos, queremos para nós e para os nossos descendentes. Hoje, aqui nessa cidade, nessa cidade que o poeta chamou de cidade maravilhosa e que tem o privilégio de sediar esta conferência, nós assistiremos ao longo dos próximos dias a discussão sobre o futuro que queremos para nós, o futuro que queremos para nossos filhos e nossos netos e o presente que temos a responsabilidade de transformar. Nós abrimos aqui o Pavilhão do Brasil para mostrar a todos os brasileiros e ao mundo um pouco do que o nosso país tem feito pelo desenvolvimento sustentável ao longo dos últimos anos. O Pavilhão do Brasil conta com a presença de pavilhões dos governos estaduais e dos estados da federação que nos requisitaram espaço. Portanto, este espaço do Pavilhão do Brasil é um espaço onde todos poderão conhecer algumas das realizações e dos avanços do nosso país em termos de crescimento econômico, distribuição de renda e inclusão social. sempre com uma imensa capacidade de buscar e com uma grande consciência de que é necessário, ao fazer tudo isso, integrar o meio ambiente em nossas ações. O meio ambiente não é um adereço. O meio ambiente faz parte da visão de incluir, da visão de crescer, porque em todas elas nós queremos que esteja integrado o sentido de preservar e de conservar. Aqui apresentamos exemplos concretos de como o Brasil cumpre seus compromissos, aliás, assumidos de forma voluntária. Não são compromissos que nós fomos obrigados a assumir. São compromissos que nós definimos para nós mesmos, porque consideramos que a sustentabilidade é um dos eixos centrais da nossa concepção de desenvolvimento. nós queremos mostrar a todos aqueles que visitam o Brasil as conquistas alcançadas e o nosso compromisso de redução da desigualdade de forma definitiva e perene e esse compromisso com a justiça social num momento importante para o mundo, no momento em que nós vemos conquistas de países avançados na área da inclusão e do desenvolvimento social sofrerem um duro revés. Nós não consideramos que o respeito ao meio ambiente só se dá em fase de expansão do ciclo econômico. Pelo contrário, nós consideramos que um posicionamento pró crescer, incluir, preservar e conservar é parte intrínseca de uma concepção de desenvolvimento. E, sobretudo, diante das crises, é necessário que tenhamos a consciência que não tem desenvolvimento possível feito na base de ajustes que só prejudicam pessoas, de ajustes que só prejudicam a preservação do meio ambiente ou da biodiversidade. Esse tipo de ajuste também não leva ao desenvolvimento econômico. E nós temos clareza que a questão da inclusão social, ou seja, da distribuição de riqueza para as pessoas, é elemento crucial de qualquer política econômica em qualquer tempo. Isso também diz respeito à questão do meio ambiente. E, portanto, consideramos que os critérios que devem ser usados para definir o metro com o qual nós vamos nos medir é um critério triplo, um critério que articula incluir, conservar e crescer. Nós queremos também mostrar aos visitantes que nós tornamos isso possível, que isso não é uma afirmação de vontade, não é um posicionamento subjetivo. É também um posicionamento subjetivo e uma manifestação de vontade. Mas é, sobretudo, uma realidade. Nós soubemos, com a participação de todos os brasileiros e brasileiras, fazer muito nesses anos. E, porque temos um desenvolvimento e um modelo sustentável de crescimento, nós não achamos correto mudá-lo ao sabor das crises. Pelo contrário, vamos reforçar as nossas opções, porque temos a convicção de que são elas que tornam a nossa capacidade de enfrentar e superar crises o nosso maior argumento e o nosso principal instrumento. Nós temos certeza que aqueles que nos derem o prazer de visitar o Pavilhão do Brasil terão oportunidade de conhecer um país em transformação, um país que não apenas tem futuro, mas soma, no presente, continuadas importantes conquistas. Como vocês viram no filme, esta ideia de transformação é uma ideia que nós consideramos que é intrínseca, de fato, ao DNA da humanidade. Mas é também uma transformação que nós podemos dirigir. Tem várias transformações possíveis. Nós somos a favor dessa transformação que combine esses três eixos. Um Brasil cuja economia cresceu em uma década 40%, um Brasil que criou, nos últimos 10 anos, 18 milhões de empregos formais e que registra um dos menores níveis de desemprego da sua história, um país que, na última década, criou condições para elevar a condição de classe média a 40 milhões dos seus brasileiros e das suas brasileiras, esse país é um país que quer discutir. Não tem a pretensão e a soberba de querer ter todas as respostas, mas apresenta uma resposta possível, que nós consideramos que é, pelo menos, até onde a nossa vista alcança, no passado e no futuro, um dos melhores modelos que nós conseguimos e queremos compartilhá-lo com o mundo. Desde 2004, o nosso desmatamento diminuiu 77%. Nós registramos o menor índice de desmatamento esse ano. Nós respondemos por 75% das áreas de preservação ambiental criadas no planeta desde 2003. Nós temos 45% da nossa energia decorrente de fontes renováveis. Nós consideramos que a nossa agricultura, ela tem uma imensa capacidade de ser sustentável, porque consideramos que o plantio direto na palha, a fixação do nitrogênio no solo, a rotação lavoura-pecuária são instrumentos que tornam a nossa agricultura não menos, mas mais competitiva. Nós acreditamos que respeitar o meio ambiente significa também melhorar a produtividade do nosso solo, significa preservar as nossas riquezas naturais e garantir um crescimento que é aquele que nós queremos. um crescimento que respeite ao mesmo tempo a nossa população, os seus direitos, a sua cidadania e também que garanta que o nosso povo tenha consciência pública no sentido de garantir oportunidade a todas as pessoas, sem restrição de crença, de credo, de opção sexual, de raça e garantindo oportunidades para todas as pessoas, para as crianças com deficiência, incentivando o empreendedorismo, incentivando o que existe melhor nas pessoas, que é essa capacidade de transformar o mundo e de se transformar junto. Nós somos, de fato, um país continental e esse país continental, ele é capaz de mostrar a humanidade e é essa a nossa mensagem no Rio Mais 20, que nós confluímos e convergimos para afirmar que os povos dos países emergentes, para as populações da África, da Ásia, da América Latina, que não partilharam dos frutos do desenvolvimento, possam partilhar deles através de um processo de inclusão social, de ampliação de suas oportunidades e que isso é possível fazendo o país crescer e respeitando o meio ambiente. A Rio Mais 20, ela faz parte de um processo que começa com a Rio 92. Naquela época, se colocou o meio ambiente e a sustentabilidade na agenda mundial. Vinte anos depois, nós demos e teremos de dar outra partida nesse processo, outro início, um recomeço, pois nós precisamos provar que esse outro mundo que nós julgamos possível e real é também um mundo em que cabe um alerta. Cabe um alerta sobre a necessidade de um compromisso entre todos os países do mundo. Eu dou as boas-vindas aos participantes da conferência. Receberemos todos, sem exceção, de braços abertos, com o tratamento caloroso que nós, brasileiros, brasileiras, que os cariocas, costumam dedicar a todos os visitantes que chegam a essa terra. Sejam bem-vindos, governantes, técnicos, empresários, pesquisadores, estudiosos, ativistas e ambientalistas. Apreciem o Pavilhão Brasil. Sintam-se em casa em nosso país e sintam-se absolutamente em casa nessa cidade mais uma vez que mostrará ao mundo o quão maravilhosa é. Muito obrigada. Agradecemos a presença de todos e convidamos para daqui a instantes visitar o Pavilhão Brasil na Rio+, Enquanto isso, ouviremos um pouco mais da Companhia Aruanda. Você assistiu a cerimônia de abertura do Pavilhão Brasil na Rio+, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Essa é a Casa do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável que começa hoje no Pavilhão com ser apresentados projetos e programas do governo federal voltados para a sustentabilidade ambiental, social e econômica. O espaço destaca a evolução do desenvolvimento sustentável no Brasil desde a Conferência Rio 92 e aponta os desafios para os próximos anos. Há ainda quatro áreas de exposição de programas de inovação, tecnologia sustentável e inclusão social. E agora nós vamos ao vivo ao nosso estúdio no Rio de Janeiro que está acompanhando o primeiro dia da Rio+, e quem está lá é a Renata Soares. Bom dia, Renata. Renata Soares, bom dia, Renata. Bom dia, Malu. Bom, é isso mesmo. Esse é só o primeiro dia, mas até o dia 22, muita coisa deve acontecer por aqui no Rio de Janeiro em vários ambientes, principalmente no Rio Centro onde estamos instalados. Para a gente saber um pouquinho mais sobre como será o desenvolvimento dessa conferência, que praticamente está dividida em três momentos específicos, eu volto a conversar com o jornalista Daniel Costa. Bom, Daniel. Três momentos a gente tem dividido para entender melhor como será o funcionamento dessa conferência, da Rio+, mas como que significa esses três momentos especificamente? Renata, a Rio+, ficou dividida em três momentos que são distribuídos da seguinte forma. O primeiro momento que acontece, começa hoje, vai até o dia 15, é o momento da terceira reunião do Comitê Preparatório, quando os documentos que foram negociados na primeira e na segunda reunião vão ser finalizados para serem levados para o terceiro momento da Rio+, que é a reunião dos chefes de Estado que acontece entre os dias 20 e 22 de junho. O segundo momento da Rio+, acontece entre os dias 16 ao dia 19. É o momento onde o governo abre espaço para a sociedade civil vir para o Rio Centro e trazer a sua contribuição no debate de 10 temas. Esses 10 temas vão estar em discussão com a sociedade civil, especialistas do meio ambiente, sem a participação do governo brasileiro. Cada tema vai apresentar três propostas, serão 30 propostas, que vão ser levadas também ao terceiro momento da conferência, que é o momento que é chamado do segmento de alto nível, que é a participação dos chefes de Estado. Ele acontece entre o dia 20 e 22 de junho, Renata. Obrigada, Daniel. Bom, você acompanhou então aí a participação da presidenta Dilma Rousseff na abertura do pavilhão Brasil Rio+, e à tarde a presidenta Dilma Rousseff almoça com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, no Palácio da Guanabara e em seguida participa da cerimônia de assinatura do contrato de financiamento entre o Banco do Brasil e o governo do Estado do Rio de Janeiro para obras de infraestrutura urbana e de mobilidade. Voltamos então à Brasília. Malu? Obrigada, Renata. Obrigada, Daniel. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue assistindo à NBR e à TV do Governo Federal. Tchau.